Expo Inter entra no último final de semana, contabilizando mais de 250 mil visitantes. Tradicional desfile dos campeões marcou hoje a abertura oficial do evento. Candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff e Aécio Neves, marcaram presença no Parque Assis Brasil nesta sexta-feira. Torcedora do Grêmio se emociona ao pedir desculpas por ofensas a goleiro do Santos. Desculpas para o Grêmio, para a nação tricolor, eu não queria nunca prejudicar o Grêmio. E as mudanças na capital gaúcha com o novo local dos desfiles de 7 de setembro. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A 37ª edição da Expo Inter foi aberta oficialmente hoje. A solenidade contou com representantes de entidades agrícolas, autoridades públicas e com o tradicional desfile dos animais vencedores. Animais avaliados em até 4 milhões de reais desfilaram como os grandes campeões da Expo Inter. Na solenidade de abertura, também foi entregue uma medalha para o produtor Flor Amaral, de 93 anos, que participou de todas as edições da feira. Nos discursos, polêmica. O presidente da Farsul, Carlos Esperotto, defendeu a existência de apenas um ministério dedicado ao campo. Já o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, afirmou que o Ministério do Desenvolvimento Agrário precisa ser mantido. O governador do Estado, Tarso Genro, disse que os conflitos são naturais em época de eleição. O que nós não podemos perder de vista é que o campo gaúcho está crescendo, se qualificando e se desenvolvendo em todas as esferas. E isso se deve à capacidade de trabalho do nosso povo trabalhador, do campo e da cidade, se deve à capacidade e à confiança dos empreendedores gaúchos. A presidente da República destacou o aumento da produtividade da agricultura e da pecuária, mesmo sem crescimento da área. Dilma Rousseff lembrou que já foram liberados 180 bilhões de reais em crédito, 85% subsidiados pelo governo. Assim, deve-se destacar que quase todas as linhas de financiamento para o agronegócio têm juros reais negativos. No caso da agricultura familiar, todos os juros são negativos. Apesar do encerramento da feira ser só no domingo, algumas entidades ligadas ao campo já fazem um balanço da edição deste ano. E apesar do desafio de superar as vendas do ano passado, consideradas históricas, para muitos o saldo é positivo. A venda de máquinas agrícolas para o exterior foi uma das estratégias para alavancar as vendas. 340 tratores foram vendidos para a África do Sul durante a Expo Inter. Já o pavilhão da agricultura familiar deve ultrapassar a comercialização do ano passado, quando foram vendidos 1 milhão e 500 mil reais em produtos. Hoje nós temos um pavilhão que é um dos mais visitados da feira e produz muitos negócios. A gente diz assim, ah, mas é um milhão e meio, o que é um milhão e meio? Talvez um touro valha isso, mas vender as coisas que valem um real, dois reais, três reais, isso é difícil de juntar. Então é muito negócio fechado na feira para a agricultura familiar. Outro destaque foi o aumento das vendas para a secagem de grãos e para a irrigação. A área irrigada no estado triplicou nos últimos três anos e hoje está em 300 mil hectares. A meta é alcançar um milhão de hectares irrigados em dez anos. Para o secretário de Agricultura do estado, os preços e os programas de financiamento facilitaram a compra das máquinas. O momento de investir é agora, porque tem licenciamento ambiental facilitado e tem inclusive subvenção do governo federal e estadual em cima das prestações. Então, como se diz no campo, o cavalo está passando encilhado e os nossos produtores têm que aproveitar a oportunidade de investir em irrigação. E ainda nesta edição, você acompanha a mobilização dos candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff e Aécio Neves, no Parque Assis Brasil. E uma das novidades deste ano na Expo Inter é a vitrine do leite. Uma oportunidade para o público conhecer o caminho percorrido pelo alimento desde sua origem até a mesa. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do país, responsável por 12% da ordenha nacional. No espaço, o público aprende as etapas de produção leiteira, os cuidados com as vacas, o processamento do alimento na indústria até chegar ao consumidor. Para garantir a qualidade do leite, testes são realizados desde o momento da ordenha e cuidados devem ser tomados até a hora do consumo. O leite não compõe apenas o primeiro alimento que ingerimos, sendo mamíferos como somos, mas mesmo depois existe quase que um consenso no sentido de que o aporte de nutrientes é fundamental para o desenvolvimento e para se levar uma boa qualidade de vida. A atividade pretende levar ao público o rigor no processo de tratamento do leite. é que a desconfiança dos consumidores aumentou depois dos recentes casos de adulteração do alimento aqui no Estado. De certa maneira, o setor não conseguiu mostrar ao grande público quais são todos os controles de qualidade que existem. E que o que ocorreu foi numa quantidade muito pequena que estaria dentro de um risco aceitável da operação. Então justamente a questão da feira é para que possa se mostrar isso ao vivo e a cores e também com a oportunidade de que o público possa interagir nas dúvidas que tiver. Depois de conhecer a cadeia produtiva, os visitantes participam de uma oficina que mostra como utilizar o leite na cozinha de forma criativa. Vai colocar o iogurte natural sem sabor e para quem quiser também pode utilizar leite em pó para dar uma consistência melhor. Quem foi à vitrine do leite aprovou a iniciativa. A gente tendo um pouco dessa instrução, a gente começa a confiar um pouco mais nessa produção e nessa comercialização do leite. E até é interessante a forma com que eles estão nos mostrando essas receitas que também é bem interessante para o nosso dia a dia. Existem os bons e os maus. Então a gente tem que procurar produtos de marcas de qualidade, marcas que são respeitadas e não dá para parar de tomar leite. É um produto de excelente qualidade. A Expo Inter termina neste final de semana em Esteio. O Parque Assis Brasil ficará aberto no sábado e no domingo das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Os ingressos custam R$ 12,00 para pedestres, R$ 5,00 para estudantes e idosos e R$ 30,00 para veículos, com direito ao ingresso do motorista. E veja depois do intervalo. Emocionada, a torcedora do Grêmio, que ofendeu o goleiro do Santos, pede desculpas ao atleta do clube. Desculpas mesmo, perdão de coração, porque eu não sou racista. Desculpas mesmo, perdão de coração, porque eu não sou racista.